Este vídeo é para explicar a matriz do conectivo complicação. Se vocês deram uma olhada lá no livro de Silva Firmino, vocês vão ver essa matriz de conectivo. Não sei se está exatamente nesse formato aqui, vou até centralizar aqui, mas é o seguinte. Qual é o valor de P implica Q quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro? Verdadeiro. Quando P é verdadeiro e Q é falso? Falso. Então essas duas linhas aqui, considerando que P implica Q é o equivalente a se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Essas duas linhas aqui todo mundo aceita facilmente. O que as pessoas têm alguma dificuldade de aceitar é que falso implica verdadeiro é verdadeiro e falso implica falso é verdadeiro. Por isso que eu coloquei essas duas linhas aqui em laranja e essas duas linhas aqui em verde. A melhor explicação que eu já vi para isso foi num livro do professor Adonai Santana da UFPR. O livro é o que é um axioma. Então ele fala o seguinte. Imagine essa fórmula aqui. Essa fórmula é P implica P ou Q. Ele diz o seguinte. Para os matemáticos é natural e esperado que essa fórmula seja sempre verdadeira. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, aqui deixa eu só trocar aqui. Por quê que é natural que essa fórmula seja sempre verdadeira? Por quê? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma caixa onde eu posso colocar uma tesoura ou uma faca. Eu digo para você que eu coloquei ou um ou outro ou os dois nessa caixa. É óbvio que se eu colocar uma... Vamos dizer que P representa que eu coloquei uma tesoura dentro da caixa. Se eu colocar uma tesoura dentro da caixa, é óbvio que eu posso garantir que dentro dessa caixa tem uma tesoura ou uma faca. Então, essa fórmula aqui tem que ser sempre verdadeira. Se é verdade que eu coloquei uma tesoura dentro da caixa, então dentro da caixa tem uma tesoura ou uma faca. Então, essa fórmula aqui tem que ser sempre verdadeira. Agora, há o conectivo da implicação. Para que ele seja sempre verdadeiro, para que essa fórmula aqui seja sempre verdadeira, é necessário que, olha, para essa implicação aqui, o que a gente tem que olhar é essa coluna e essa coluna aqui. Verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Ok. Olhando a tabela anterior, a gente já aceitou isso aqui. Verde, verde. Verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Ok. A gente já aceitou que verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Aqui não aparece esse caso, verdadeiro, falso, é falso. Mas vejam, para que... Ah, sim. Isso aqui é a tabela verdade do POK. Então, o POK aqui, vamos ver, falso, verdadeiro, dá verdadeiro. Falso, falso, dá falso. Isso aqui também a gente já aceitou que é assim mesmo, faz sentido. Lembrando que aqui a gente está falando do OU, a gente chama esse OU de OU inclusivo. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um documento com as matrizes, veja aqui, o OU. Esse OU aqui é verdadeiro quando os dois são verdadeiros ou quando um dos dois é verdadeiro. Existe também o OU exclusivo, que seria verdadeiro nesses dois casos, mas falso aqui e falso aqui. Então, voltando. Para que esta fórmula aqui seja sempre verdadeira, é obrigatório que falso implica verdadeiro seja verdadeiro e falso, que implica falso seja verdadeiro, que é justamente as duas linhas aqui que a gente ficou, a gente fica meio que em dúvida. Então, para que essa forma seja sempre verdadeira, então é um raciocínio meio de trás para frente. Para que essa forma seja sempre verdadeira e faz todo sentido que ela seja sempre verdadeira, é necessário que essas duas fórmulas aqui, deixa eu ver como é que é o formato aqui, formato, tabela, propriedade, vou colocar aqui um azul. Para que esta forma seja sempre verdadeira, é essencial que falso implica verdadeiro seja verdadeiro e falso implica falso seja verdadeiro. Então, a partir disso, a partir desta fórmula, desta tabela verdade, a gente justifica que isso aqui seja que falso implica verdadeiro seja verdadeiro e falso implica falso seja verdadeiro.